Tá, Jahao? Eu quero receber uma amostra da China. Como eu faço? Quem eu contrato? Com quem eu converso? Qual o courier melhor, mais barato? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, assim como a gente já abordou em vários vídeos, é importante que você receba uma amostra. Porque às vezes você tá conversando sobre uma ordem, de uma coisa que tá negociando, tá exprimendo pra preço, de uma coisa que você não sabe qual que é a qualidade. Então a melhor forma de você ter certeza que aquilo mesmo que você quer comprar é recebendo uma amostra do seu chinês. E não é difícil, né? Documentalmente falando, é melhor que você já tenha um radar habilitado. Então assim, a primeira coisa que você precisa é de um CNPJ, né? Que você seja pessoa jurídica. Tudo isso porque é mais seguro, tá? Depois você pode pedir pro seu contador ou ligar aqui pra gente, pra gente habilitar o seu radar. E aí tendo o CNPJ e o radar, você pede o envio da amostra. Você vai pedir de forma informal. Então você vai falar pro seu fornecedor pra ele enviar como modalidade courier informal. Por mais que você tenha uma empresa com o radar habilitado, você vai pedir pra que seja enviado como um presente, como um gift. Tem um papelzinho, né? Do courier que o fornecedor simplesmente vai ticar como importação informal. E isso já vai garantir um pouco que você pague menos impostos. Pode ser que na chegada no Brasil, a gente chama de descaracterização da mercadoria. Pode ser que a alfândega no Brasil entenda que aquela amostra não é informal. Não é apenas pra você verificar a qualidade. Talvez ele entenda que aquilo é pra revenda. E se ele entender que isso é pra revenda, aí você já tem o radar da sua empresa habilitada pra você conseguir fazer a importação formal dessa amostra. Qual é a empresa que você vai contatar pra fazer o envio do courier? Bom, quando a gente fala de opções pra logística, né? Pra envio de amostra, se é uma unidade, cinco unidades, se é realmente pra você testar, tá bom? Eu não tô falando de importações que você faz pra revenda. É realmente pra uso, né? Pra você ver, pra você testar, pra você experimentar. Então, você vai contatar, no Brasil, você tem as opções de FedEx, DHL e Daytona. O PS também, faz muito tempo que eu não envio, eu vi o PS pra falar a verdade. E os valores mais baratos, você vai conseguir entre DHL e FedEx. O DHL, ele tem um suporte por telefone muito mais fácil do que o FedEx. Então, pode ser que você consiga, né, ligar e entrar em contato com o pessoal mais fácil. Você vai pedir pra fazer uma conta, abrir uma conta no nome da sua empresa ou da sua pessoa física. E aí, você vai pegar esse número da conta que você conseguiu com o atendente aqui no Brasil e vai mandar pra sua fornecedora. Vai ter vezes que a sua fornecedora vai dizer, Não, mas eu envio pra você. Você me faz um pagamento Paypal, né, dessa invoice, dessa fatura comercial. E eu envio pra você. Também, você pode fazer dessa forma. Então, você tem tanta opção de ligar pra essas empresas que eu falei de courier e tentar criar uma conta pra passar a conta pra sua fornecedora. Daí, ela envia. Se, muitas vezes, a amostra, ela é sem custo. Então, você realmente vai pagar só o valor do frete internacional e dos impostos quando chegar aqui no Brasil. Se a sua fornecedora enviar pra você, ela vai pedir pra você fazer um pagamento. Às vezes, por plataforma do Alibaba, às vezes, por Paypal. Se for via Paypal, hoje em dia, o Paypal aceita qualquer tipo de cartão de crédito internacional, né? Então, se você tem um cartão de crédito e ele tá habilitado pra função de pagamento internacional, você só cria uma conta no Paypal e aí você consegue fazer o pagamento por lá. É bastante simples. Um problema é que muitas pessoas não sabem qual que é a diferença entre China Post, FedEx, DHL, UPS e Daytona. Qual que é a grande diferença do China Post? Ele é muito mais barato, mas ele demora muito mais tempo pra ser desembaraçado no Brasil. Ele até chega naquele tempo que o fornecedor sempre fala, ah, em 15 dias tá aí. Realmente, às vezes, em 10 dias ele já está no Brasil. Mas o China Post, o correspondente dele no Brasil é os correios. E nos correios no Brasil, não tem fiscal o suficiente, não tem gente o suficiente. Eu acredito que seja por isso, tá bom? Eu acredito que não tenha gente o suficiente pra fazer o desembaraço daquela mercadoria. Tem mercadoria que chega por China Post e você não paga nem imposto. Tem mercadoria que eles pegam, eles verificam, o fiscal verifica e ele te cobra realmente os impostos aqui no Brasil. Mas a verdade é que o China Post demora muito mais por conta desse processo. Como o FedEx, UPS e Daytona e o DHL no Brasil, eles têm muito mais funcionários, são empresas privadas, então você consegue fazer esse processo de desembaraço muito mais rápido. É por isso que a gente chama essas modalidades de Cool Here. E o Cool Here vai demorar entre 7 a 10 dias realmente pra chegar aqui no Brasil. De qualquer forma, pessoal, se vocês tiveram alguma dúvida em relação a esse tema, então escrevam aqui pra mim ou liguem aqui na China Link pra tirar todas essas dúvidas a respeito de amostras. Obrigada e até a próxima! E até a próxima!